Aqui não há espaço pra nós dois Essa casa é pequena demais E hoje eu descobri que a minha vida não te cabe, mas não Mexeu com os meus planos e ainda quero o meu perdão Foi triste, mas não dá não Nem pense em se indispor Foi você que plantou, se afogou Na própria dor Na própria dor Na própria dor Oh E aí galera, essa música que vocês acabaram de ouvir foi totalmente gravada com o que tem dentro do Music Box. Eu fiquei impressionadíssimo com a qualidade do fone da Tascam, o TH-MX2 Eu gravei com o fone Depois eu mixei com o fone O resultado tá aí Você pode ouvir na sua casa Nos seus monitores ou no teu fone E entender a qualidade E o alto teor de criatividade que essa Music Box representa Essa foi uma demonstração prática do Music Box Que é placa de som, microfone e fone de ouvido Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem a fim de algum outro review De algum produto específico aqui da Music Company Escreve aqui embaixo o que a gente vai fazer Se liga nos próximos E tamo junto Dá o like Peta o sininho Se inscreve E fica ligado pros próximos Tamo junto Tchau